Então pessoal, para tirar o motor de arranque dessa moto Tem que tirar o suporte do cabo da embreagem Que fica preso nesse parafuso aqui Nesse parafuso aqui, não sei se dá para enxergar Aqui na minha mão Aqui embaixo Tirar o suporte Do cabo da embreagem E soltar aqui Essa peça aqui que fica presa em duas borrachas Está vendo aqui, embaixo e em cima Tem duas borrachinhas Passa a WD Aí você vai mexendo para o WD penetrar na borracha Depois você puxa e ela sai Bom, o defeito dessa moto é que quando chovia Em São Paulo ele pegou uma chuva forte e morreu o motor Uma coisa que eu reparei aqui Que o plugue de vela dele estava com 1 mega ohm E podia estar tendo fuga Aí nós trocamos Eu troquei o plugue de vela E antes de trocar Fui dar partida e não pegou Motivo? Gastou a escova Esse aqui é o modelo novo já pessoal Aquele que a Que a escova fica por trás do motor de arranque Não por cima A saída do motor de arranque Aparentemente está perfeito Não soltou nem o imã Está tudo beleza Então vou trocar a escova e montar de novo Então a dica mesma é para tirar o motor de arranque Sem soltar nada aqui do Do elasticador automático da corrente de comando É só tirar o suporte Tirar o suporte Tirar o suporte do cabo da embreagem E o circuito ali Que regula a marcha lenta Então isso aqui é para regular a marcha lenta Só isso Está vendo? Vou usar agora o reparo Da Gauss Está no estoque Entrou no dia 11 de 11 de 22 É para Yamaha Phaser 250 A partir de 2012 E XTZ Lander 250 A partir de 2013 É um ano de garantia Um ano de garantia Que mais? Os detalhes aqui atrás É isso aí Um ano de garantia Vamos ver aqui o que vem dentro Vem os o-ring Só que é redondo Não é quadrado É estranho E Opa Rola de pressão Ó Vem o suporte da escova Acho que é baquelite Ou coisa parecida com baquelite Duas molas Duas escovas Parafuso Não sei se eu uso isso aqui Eu uso para o original Agora para que serve assim Acho que é para prender Prender aqui o Negativo na carcaça Esse parafuso aqui Então tá bom Você não tem segredo pessoal É só tirar um e colocar o outro Tá vendo pessoal A única coisa que importa aqui agora É o polarizador Tá vendo Se você colocar fora de posição O motor gira ao contrário Então não tem como montar errado Por causa desse corte aqui E dessa peça que encaixa no corte aqui Essa peça aqui Então é muito simples Sem dificuldade nenhuma Não tem como montar errado Teoricamente Então é isso aí pessoal Não precisa nem tirar a curva A curva do escapamento Não precisa nem tirar É só o suporte da Do cabo da embreagem E essa peça é onde se regula O afogador Afogador A marcha lenta Isso aqui ó Deixa eu mostrar Senão vocês vão saber qual que é Isso aqui ó Se regula a marcha lenta Tá vendo Só isso Essa peça é presa com borracha Então não precisa nem soltar o parafuso É só Jogar um WD que solta Olha como ficou E nessa moto aqui Como esse motor é mais moderno É menor de comprimento Deixa eu nem tirar aqui ó Não teve necessidade De tirar isso aqui não A tampa do engrenagem Do motor de arranque aqui TNL 250 2016 Tá com 131.345 km De acordo com o dono Foi feito a primeira vez O motor de arranque Parece que foi isso Já o motor mesmo O motor A parte mecânica Foi feita a parte mecânica do motor Tá Então é Phaser Lander TNL 250 2016 Música 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 Música